A paz do Senhor Jesus, meus amados do Pai, eu tenho uma palavra para o teu coração no dia de hoje. Ei, lá em Jeremias 29, 11, tá dizendo assim, ó, Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vós dar o fim que esperais. Ei, bem sabe o Senhor os planos que tem para as nossas vidas. O Senhor já arquitetou tudo, já está tudo na mão de Deus. Só basta nós agora esperar o Senhor colocar na nossa vida e não tentar fazer com as nossas mãos ou tentar agir das nossas formas, não. Como o Senhor bem sabe, Ele já sabe os planos, Ele já pensou antes de nós, antes do desejo sair do teu coração de fazer algo, o Senhor já tinha planejado muito antes para você. São pensamentos de paz, pensamento de fazer o bem para a tua vida, de fazer você prosperar nessa terra, de fazer você ser bem-aventurado. Ei, o Senhor já sabe de tudo. E Ele diz aqui, ó, no último capítulo, assim, ó, Para dar o fim que esperais. Ei, o Senhor sabe o que você quer. E Ele também está sonhando junto com você. Ele quer dar o que você quer. Mas vai ser da forma dEle, do jeito que Ele sonhou. O Senhor vai aperfeiçoar. Pois os planos do Senhor é melhor do que os nossos. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E com certeza é melhor do que a minha e do que a tua vontade. Então, deixa Deus fazer do jeito dEle, do jeito que Deus pensou para você. Toma posse nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Toma posse nesse dia de hoje.